Em Brasília, técnicos e atletas estrangeiros de saltos ornamentais falam sobre o Zika vírus e afirmam não haver motivo para pânico. Em Brasília, técnicos e atletas estrangeiros de pesquisa e atletas estrangeiros de pesquisa. E atletas estrangeiros de pesquisa e atletas estrangeiros de pesquisa. E atletas estrangeiros de pesquisa e atletas estrangeiros de pesquisa e atletas estrangeiros de pesquisa. E atletas estrangeiros de pesquisa e atletas estrangeiros de pesquisa e atletas estrangeiros de pesquisa. E atletas estrangeiros de pesquisa e atletas estrangeiros de pesquisa.